Oi pessoal, o vídeo de hoje é num cenário um pouquinho diferente porque eu não estou em casa, estou aqui na casa dos meus pais, no litoral de São Paulo. Tô aqui com um visual mais calorzinho, mais verão, bem essa época do ano que a gente tá passando, que é a época que a gente tem aí com maiores temperaturas, a época mais quente do ano. E eu vim aqui justamente dividir com vocês as minhas dicas de finalizadores pra cabelo pra essa época do ano. Quais os produtos que eu uso no meu cabelo essa época do ano e que me ajudam a proteger os fios dos raios solares, de fatores externos, como o cloro da piscina, o sal do mar, que não tem jeito. Essa é uma época que a gente acaba se expondo, mas é isso. Então eu vim compartilhar com vocês como que eu cuido do meu cabelo essa época do ano e eu espero muito que vocês gostem. Bom gente, foi como eu falei, essa é uma época do ano que a gente acaba ficando aí mais sujeita a passar mais tempo na praia, na piscina, no sol, em locais abertos, assim, né? Mesmo que de repente você não vá pra praia, não vá pra piscina. Mas às vezes você vai, né? Sai de casa e o sol tá muito forte. E isso tudo danifica os nossos fios, não tem jeito. Então é uma época que a gente tem que redobrar o cuidado com o cabelo, redobrar o cuidado com os fios, pra evitar que passe essa época do oba-oba, essa época do verão, da alegria, e o nosso cabelo ele fica danificado. Então eu separei os meus cinco finalizadores de cabelo favoritos. Cada um eu uso ele pra um momento. Eu uso todos eles, vou intercalando de acordo com a necessidade do momento. E aí eu vou explicar aqui pra vocês em que momento que eu uso cada um deles, pra que que cada um deles é indicado, pra vocês entenderem um pouquinho. O primeiro deles é o creme de silicone com tutano da Bio-Extratos. Ele é um creme da linha tutano da Bio-Extratos, que como o nome mesmo já diz, tem como ativo principal o tutano, que é mega hidratante. Então isso, pra essa época do ano, gente, é vida. É vida por quê? Porque todos esses fatores externos que eu falei pra vocês, o cloro, o sal, tudo isso vai ressecando os fios. Então ele já vai proteger o seu cabelo hidratando, ele já vai oferecer essa hidratação. Mas como que esse produto age, gente? Ele é um creme de silicone que ele deve ser usado antes de você entrar, seja na piscina ou seja no mar. Por quê? Porque ele vai criar uma camada protetora nos seus fios. Ele vai meio que enluvar o seu cabelo e evitar com que ele entre em contato diretamente com o cloro da piscina ou com o sal do mar. Então ao invés desses fatores externos penetrarem a fibra do seu cabelo, criarem toda essa agressão aos fios, ele vai estar protegido por essa película protetora que o creme de silicone vai criar. Como que eu faço? Geralmente, na piscina ou no mar, a gente sempre tem uma ducha pra tomar uma ducha antes de entrar, né? No mar, às vezes, não acontece, mas você sempre leva uma garrafinha de água, enfim, algo do tipo. E aí é só você molhar o seu cabelo, seja na ducha ou seja com uma garrafinha de água, e aí sim aplicar. Dá pra você aplicar sem passar, né, sem umedecer o cabelo? Dá, mas, né, é mais fácil quando ele tá úmido. Então eu deixo meu cabelo úmido assim, tiro o excesso de água, aplico o produto e pronto. Tô pronta pra entrar na piscina, no mar, on se for, com o cabelo devidamente protegido. Quando eu saio da piscina ou do mar, eu normalmente aplico o produto no meu cabelo pra ajudar a desembarassar, porque ele também facilita muito no desembarasse dos fios. A gente sabe que o sal, ele fica ali engrunhado no cabelo, deixa o cabelo duro mesmo. Difícil até de você passar uma escova. Então você ter o auxílio de um creme pra desembarassar o cabelo, ajuda muito ele a não quebrar, a não danificar os fios. E esse é perfeito com essa função de desembarassante que ele tem. Daí, gente, no meu dia a dia, depois que eu lavo o cabelo, uso máscara, quando se home, enfim, meus cuidados diários com o cabelo mesmo, eu gosto muito de intercalar esses dois finalizadores aqui. O primeiro, que é o finalizador humectante, da linha humectante. Porque, como o nome já disse, ele é extremamente humectante, extremamente hidratante. Isso ajuda muito o nosso cabelo, que como eu falei, fica muito mais ressecado nessa época do ano, por conta do sal, do mar e do cloro da piscina. Então, ele ajuda nessa parte de você finalizar o cabelo, deixar ele protegido dos raios solares, porque ele tem filtro solar, isso é muito importante também. Porque foi o que eu falei, às vezes a gente não vai na piscina, não vai na praia, mas sai, vai fazer um passeio ao ar livre, se você tá na praia, vai andar no calçadão, vai andar de bicicleta, se ver se tá. E você tá exposta também aos raios solares. Então tem que se atentar muito a isso, em usar um finalizador de cabelo que contenha filtro solar. Esses três aqui que eu vou indicar pra vocês, eles têm filtro solar, então isso é muito importante de salientar. E ele tem um cheirinho, gente, maravilhoso. Sério. Ai, um cheirinho de coco, meu Deus do céu. É incrível. Então assim, se você lavou o cabelo, passou a sua máscara, condicionou, usou o filtro solar, acabou. Você pode sair pra onde você for, porque o seu cabelo tá protegido contra os raios solares. Além, claro, secador, chapinha, babyliss, modelador, enfim. O calor que você quiser colocar no seu cabelo, esse finalizador ele vai tá protegendo os seus fios. A mesma coisa acontece com esse finalizador da linha Blonde Bioreflex, que eu intercalo. Em uma lavagem eu uso o finalizador umectante, e em outro eu uso o Blonde Bioreflex. Por quê? Porque o meu cabelo ele é descolorido, ele é um cabelo que passa por esse processo de descoloração. Então o tom do loiro, ele tende a oxidar, principalmente em contato com o cloro da piscina. Já tem um vídeo lá no canal da Biostratos, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês verem, explicando um pouco mais pra vocês o que acontece, o porquê que o nosso cabelo, o cabelo loiro, ele fica esverdeado quando a gente entra na piscina. Esse finalizador ele vai ajudar a minimizar esses efeitos, esses efeitos esverdeados aí que o cloro causa nos fios. Então é muito legal estar usando esse finalizador, não só esse finalizador, como toda a linha aí no período que você for na piscina, porque ele vai tirando, né, ele vai evitando com que o seu cabelo ele oxide e fique esverdeado por conta desse contato com o cloro. Essa é uma dica que vai valer aí mais pras loiras, pras descoloridas de plantão, porque cabelos morenos, escuros, não ficam evidenciando aí esse tom esverdeado. Mas pra quem, assim como eu, também é loira, fica a dica pra vocês. Um outro finalizador que eu gosto muito de usar, mas eu costumo usar ele mais assim, quando já tá acabando esse processo aí de praia, de piscina, de ficar aí nesse entre-sais, desses fatores externos mesmo, é o Mega Spray Keravit da Bio Extratos. Por quê, gente? Esse produto aqui, ele é um coringa na vida de qualquer mulher, né? Passe ela por processo de descoloração, de coloração, qualquer química que ela faça, esse produto, ele é um coringa, porque ele repõe a queratina que o nosso cabelo perde. E mais uma vez, o sal do mar, o cloro da piscina, eles vão retirando essa queratina dos nossos fios, e a gente tem que repor isso de alguma forma. Eu não costumo usar ele no dia a dia aí, de quando eu tô na piscina, de quando eu tô na praia, porque senão eu também fico colocando muita queratina e isso também não faz bem pros fios. Tem que ter um equilíbrio aí pra você também não pesar no cabelo. Então eu gosto, assim, de curtir com esses cuidados que eu falei pra vocês, né? No dia a dia, quando eu for entrar na piscina, quando eu for entrar no mar, usar o creme de silicone, quando eu lavar o cabelo em casa, aplicar o finalizador no final, né? De todo o meu processo de cuidados com o cabelo. E aí quando eu acabar de curtir todo o verão, aí sim eu venho com o finalizador da linha Keravit e uso ele como finalizador. Uso ele também como cauterização pra devolver a queratina que o meu cabelo foi perdendo aí ao longo desse tempo de curtição do verão. Então dá pra usar ele como cauterização. Também deixo linkado aqui pra vocês o vídeo onde eu ensino como usar esse produtinho aqui como cauterização, como preenchar ele ali de maneira rápida, sem agredir os fios. E também como finalizador. Aí é lógico, você pode ir usando algumas lavagens, você lava o seu cabelo normal, sua rotina normal. E aí ao invés de você usar um finalizador normal, você usa o Mega Spray Keravit pra ir devolvendo a queratina que o seu cabelo perdeu nesse processo. Funciona muito, a linha é incrível, a linha Keravit é super completa. E esse produto aqui, pra mim, de todos os produtos da linha, é o que se destaca por ele ter multifunções aí no nosso dia a dia. E por último, gente, uma outra opção de finalizador pra usar, né, pós-traia, pós-piscina, pós-tudo, é o finalizador da linha Detox, porque como o nome diz, ele vai desintoxicar o nosso cabelo, ele vai fazer uma limpeza, uma purificação no nosso cabelo completa. É muito legal utilizar a linha completa logo que você acabar, né, dessa fase de ir pra piscina, de ir pra praia, porque aí sim você dá uma desintoxicada completamente mesmo nos fios. Pode usar o peeling, né, o shampoo esfoliante nos fios, o shampoo mesmo, de uso diário, a máscara pra fazer realmente uma desintoxicação total, sabe? Pra limpar o cabelo de tudo aquilo que ele foi acumulando nesse período. Mas como a gente tá falando de finalizador, eu trouxe o finalizador dessa linha pra dar essa dica pra vocês. Ele também tem filtro solar, então você vai continuar protegendo o seu cabelo, né, do raio solar, da poluição da rua mesmo, que também vai agredindo os fios, mas ele também já vai fazendo essa desintoxicação. Ele tem um cheirinho super refrescante, gente, sério, ele é muito, 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 muito bom mesmo. E funciona muito bem pra essa fase pós-piscina, pós-praia, pós-heirão, pós-exposição solar, por conta disso, por ele fazer essa desintoxicação e fazer o nosso cabelo ir voltando ao normal, né, tirando aí todos esses agentes externos que, querendo ou não, implicam aí na saúde dos nossos fios. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado das dicas, que vocês tenham gostado das referências de produtos. Pra quem se interessar, quiser adquirir, conhecer algum deles ou qualquer outro produto da BioStratos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da nossa lojinha lá da BioStratos. E vocês usando o nosso cupom BRUNA, vou deixar passando aqui na tela pra vocês, o frete é grátis nas compras acima de R$120,00, e vocês ainda ganham brindes especiais, então não deixem de usar, tá? O link tá aqui embaixo, pra quem se interessar, é só acessar. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo, e se inscrever no canal, no botãozinho vermelho, pra continuar recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto